Pro próximo jogo, eu preciso que a galera lá do fundo me falem aí um objeto não letal. Fralda! Fralda, ok, muito bem. Me falem outro objeto, por favor. Bola de gude. Bola de gude, muito bem. Outro objeto, por favor. Chinelo. Chinelo, muito bem. Quem vai jogar esse jogo é o Dani, o Marcão e o Elidio, pode ficar de pé. E por que eu peguei esses objetos? Porque nós vamos jogar Mortes Improváveis. Nesse jogo, eles vão improvisar uma cena e, durante essa cena, o Daniel vai ter que morrer de fralda. O Marcão vai ter que morrer de bolinha de gude. E o Elidio vai ter que morrer de chinelo. Vocês se virem aí pra morrer desses objetos, valendo. Ai, que bonitinho esse bebê, gente! Só eu! Ai, ele já fala, é um bebê que já fala! Aqui eu já tenho três anos! Você tem três anos já? É lindo, não é? Ai, tá com fralda ainda? Como é que explica isso? Sabe por quê? Eu resolvi adotar! Não é porque eu sou mãe solteira que eu não posso adotar o neném. É super bonito esse negócio de adotar, achei legal mesmo. É, eu adotei. E o bom é que eu vi que você tá sem essa coisa de chupeta, ele tá indo sem chupeta. Tá sem chupeta nenhuma. É legal isso. E essa fralda, esse cheiro, hein? Mamãe! Ai, esse cheiro! Ai, é... Ai, como é que você faz? Vamos trocar! Não! Fica esse cheiro porque eu não troco! Olha! Fralda tá muito caro! Nossa! Fralda tá tão caro que tá de matar! Sabia? É! Olha! Bala de gude! Muito lindo! Isso não é bala de gude! Ele ainda não sabe como são as gudes! É pequeno, é! Isso é uma bala! Parece uma bala de gude! Parece, amor! Ele vê na TV as coisas, sabe? Até não quero! Comi! Ai, coisa feia! Não faz... Tá me batendo! Para de bater com o sapato alto nele! Ai, você não merece isso! Meu Deus! Realmente, o sapato alto machuca muito! Eu vou pegar outra coisa! Outra coisa! Sapato alto não, né? Ai, olha esse chinelo! Ai, olha uma baiana! É linda! Custa muito caro isso! Custa caro! É bom pra bater! Não pode bater com uma baiana porque... Só o que tem dinheiro aí... Imagina se uma tira faz assim... Olha quem é essa daí! Olha! Ai, tem coisa! Sabe o que é aquilo? O que é aquilo? É fralda! É fralda! Chama a fralda! Que a mamãe não troca a fralda! Fica esse estoque todo de fralda aqui! Que perigo esse estoque de fralda aqui! Ele tem o quê? Uns seis metros de fralda aqui? Ai, meu Deus do céu! E guardou a GG lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Eu vou jogar um chinelo pra ver se tira! Um chinelo? Você quer fazer o quê? Vou jogar um chinelo pra ver se tira a fralda GG! Eu pego pra você! Imagina! A gente não precisou da fralda GG! Eu vou... Ó... Achei as bolas de gude! E são bolas de gude! Não tem como voltar atrás da bolas de gude! Tá bom, meu filho... Ai, parece de comer! Meu filho... Calma, calma, calma! Ai, pronto! Saiu! Saiu na chinelada! Que perigo isso! Meu filho, não quero você comer... Tem mais trinta aqui... Tá bom, escuta, eu só não quero você comer! Não põe na boca! Não põe na boca! Mãe, não bate em mim! Eu vou servir café pro tio Robson! Eu sou o tio Robson! Tio Robson! Eu sou o tio Robson! Que fofo que é esse menino! Mamãe! Tio Robson tá num momento dele! Mãe, deixa eu falar em particular com você! Só um pouquinho, tio! Três anos ele fala que é uma beleza, né? Eu vou ficar esperando aqui! Eu vou ficar esperando aqui... Mamãe, escuta! Prum, prum, prum! Prum, prum, prum! Prum, prum, prum! Ai, boa segunda! Uuuu! Chinelo! Uau! Quase me mata essa fralda! Quase me mata! Não ia matar, né? É só uma fralda! Quase me mata essa fralda! Prum! 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 Ai, meu Deus! Faz a manobra de raiva! Aperta a barriga dele! Aperta! Forte! Força! 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 Prum! 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 A fralda cagada é muito pesada! Prum! 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 Meu filho! Eu acabei de te adotar, você já... Meu filho! É possível! Sou bem eu! O telefone! Ah, o telefone! Telefone! Ah, a fita estourou! Ah! Ah, o telefone! 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 Obrigado.